Recebemos hoje pela manhã esta notícia terrível de uma tragédia gravíssima na cidade de Santa Maria que iluta o Rio Grande, iluta o Brasil, iluta a cidade. Nesse momento estou me dirigindo para lá para acompanhar o trabalho da Brigada Militar, dos Bombeiros, da Polícia Civil, do Instituto Geral de Perícias e também para compartilhar o luto da cidade, que é um luto de todo o Rio Grande, de todo o nosso país.